O tempo, o nosso tempo, a nossa cidade, o nosso aconchego, ambos despidos. O tempo que passa sem passar, que nos escapa entre os dedos. O tempo que nos foge e que demora. A cidade sem a gente que nos faz, que a faz e que a vive. Assim não é cidade. Neste Natal, o tempo e a cidade, as gentes que precisam do tempo para viver e com isso agitar a cidade, estão angustiados. Precisamos de agitação, precisamos de movimento, de encontros, abraços e verdadeira amizade. As luzes que marcam esta época estão acesas, mas sem o brilho que as caracteriza. As luzes não são luzes, a não ser nas mãos de quem as vê e segura para lá deste tempo. Peguemos nas luzes, iluminemos o nosso caminho. Nessa energia, somos movimento, contacto e vivência. Somos sempre Natal. Vivemos o Natal sempre que podemos, pelo aconchego que damos à nossa população e pelo poder que temos em fazer de forma diferente, mas significativa. Queremos continuar a ser luz, a guiar as estrelas para um futuro brilhante, para um futuro em que estará tudo melhor. O Natal é isso. Há sempre um motivo para viver os valores de Natal. A sinergia não conseguirá nunca deixar de sentir esses valores, pois eles são norteadores da nossa atuação. Vivemos e viveremos o Natal. E sempre que nos exijam, seguraremos as luzes, iluminaremos o caminho, seremos audazes e pioneiros em prol da comunidade, porque isso é o mínimo que podemos fazer pelo nosso, pelo vosso Natal. Feliz Natal! 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 Feliz Natal!